Um dia, um filósofo chinês chamado Shon Tzu sonhou que era uma borboleta. No sonho, ele voou por lugares conhecidos e desconhecidos. Teve a sensação de flutuar carregado pela leveza de suas asas, de ser atraído pelo aroma das doces flores. Observou pacientemente o funcionamento e a rotina da natureza e de seus participantes. Sem pressa, sem compromissos. Uma vida que não precisava de justificativas. Até que ele acordou, olhou e tocou o próprio corpo tentando buscar sinais de existência. Shon Tzu estava confuso porque já não sabia se era um homem que tinha sonhado ser uma borboleta ou ser uma borboleta que agora estava sonhando ser um homem. Quem é você? Você não é o seu nome, por exemplo. Um nome não contém uma identidade, ele é apenas um código de identificação. É só pesquisar no Google para descobrir que existem outras pessoas que também se identificam pelo mesmo nome e até pelo mesmo sobrenome que você, mas que obviamente não são você. E quanto às ações, ao comportamento, à personalidade, tudo isso também é bastante inconclusivo. Você se comporta de um jeito quando está com seu chefe, e de outro quando está com sua família, e de outro quando está com seus amigos. Qual dessas formas nas quais você se apresenta é a sua verdadeira? Seu corpo também não te define? E se você recebesse um órgão transplantado de alguém, e se fossem vários órgãos? Ainda seria possível dizer que você é você, mesmo tendo mais de outro alguém em si? Esse é o famoso paradoxo do navio de Teseu. Se um navio, ao longo dos anos, tivesse todas as suas peças trocadas, até que nenhuma delas fosse original, ainda poderíamos dizer que é o mesmo navio? Esse mesmo princípio se aplica às nossas memórias. Se por algum motivo você perdesse a memória completa e permanentemente, e começasse outra vida a partir desse ponto, escrevendo uma nova história, esse novo você, seria mesmo você ou um outro indivíduo? A série Westworld, da HBO, conta a história de um parque que simula o Velho Oeste, onde pessoas muito ricas podem pagar para passar um tempo nesse mundo, seja para viver uma grande aventura ou para se entregar aos seus demônios. Para isso, Robert Ford e seu associado Arnold Weber criam robôs, também chamados de anfitriões, que são indistinguíveis de seres humanos, e os colocam no parque simplesmente para satisfazer as fantasias libidinosas e violentas dos visitantes. Até que alguns desses robôs ganham consciência. Na série, consciência significa ter uma voz própria, ser capaz de transgredir as rotinas enraizadas por terceiros. Os personagens Aberneth, Dolores, Maeve, conseguem conquistar essa individualidade, mas isso vem com um preço. Todos os robôs que passaram por esse processo tiveram momentos de tormento e confusão. Entraram em parafuso. E é claro que existe o problema contrário. William, um dos ricos que paga para visitar o parque, se envolve tanto na experiência que esquece que ela não é real. A fotografia e a paleta de cores da série é uma ótima metáfora para a bagunça na percepção de mundo dos personagens. No parque, vemos belas paisagens e quase tudo é filmado em luz natural. Já o mundo real é mais compacto, azulado, cheio de reflexos, parece muito mais artificial do que o mundo inventado, muito mais sufocante, feio, hostil, como a verdade pode parecer para alguém que passou muito tempo sonhando com uma mentira. A maioria de nós estudou sobre o mito da caverna, de Platão. O filósofo propôs que imaginássemos algumas pessoas aprisionadas em um lugar no qual só se era possível ver sombras do mundo exterior. Para eles, aquelas sombras eram a realidade. Então um dia, um dos prisioneiros escapou da caverna e viu o mundo como ele era. No entanto, quando retorna eufórico para contar para os seus amigos, eles não acreditam. É algo completamente absurdo de acordo com a percepção de mundo deles. Quando Platão contou essa história, ele não estava pensando em robôs, nem Shun Tzu na sua narrativa sobre a borboleta. Ambos falavam sobre nós, humanos, e como a nossa percepção de realidade pode ser equivocada e também manipulável. Existe, por exemplo, uma condição neurológica chamada anosognosia, em que o paciente não consegue aceitar uma deficiência que tem. O cérebro cria uma justificativa para o fato de a pessoa não conseguir fazer certas coisas, e o paciente acredita plenamente nessa justificativa. Se, por exemplo, você pedir para um paraplégico com essa condição que ande, ele pode dizer que não quer andar porque está cansado demais, em vez de admitir que tem uma deficiência. Isso é assustadoramente parecido com o que acontece quando os robôs da série encontram algo que questione as suas convicções. Eles têm uma resposta automática. Talvez nós sejamos tão mecânicos quanto os robôs dessa série, o nosso cérebro tão programável quanto o deles. Mas então, quem é que está nos programando? Antes de responder essa pergunta, precisamos falar um pouco sobre a história da nossa espécie. 10 milhões de anos atrás, criamos as nossas primeiras ferramentas, e há 2 milhões de anos descobrimos o fogo. Era o início da tecnologia. Ela foi muito útil para o desenvolvimento da espécie, porque tendo criado ferramentas que fornecessem calor, alimento e proteção, os sapiens puderam começar a dedicar parte do seu cérebro e de seu tempo a outras coisas que não fossem a sobrevivência. A tecnologia começou a nos livrar do trabalho pesado para que pudéssemos começar a aperfeiçoar a organização social, a linguagem, a arte. Mas isso teve um efeito colateral. No processo de permitir que nos substituíssem no trabalho que não queríamos, delegamos às máquinas responsabilidades que eram essenciais para a nossa identidade enquanto indivíduos. Elas se tornaram responsáveis por controlar os nossos sentimentos, nossas opiniões, nossas relações, as notícias que lemos, as publicações que chegam até nós, a quantidade de curtidas que temos, tudo isso nos molda nas camadas mais profundas do ser. Criamos esse mundo alternativo para satisfazer as nossas necessidades e abrigar nossos demônios, mas acabamos nos tornando prisioneiros nele. Prisioneiros como os da alegoria de Platão, mas com uma pequena diferença. Nós é que construímos a caverna. E aqui, preso por minhas correntes particulares e assistindo às minhas próprias sombras, eu fiz uma pergunta que não deveria fazer, que me levou a respostas que eu não deveria saber. E a pergunta é... Have you ever questioned the nature of your reality? A CIDADE NO BRASIL